Das ruas para a internet, um canal no YouTube está transformando catadores em verdadeiros youtubers. O Cataflix, como foi batizado o projeto, é um programa apresentado por catadores de materiais recicláveis que aborda diversos temas relacionados ao assunto. O programa é realizado pelo canal da ONG Pimbi Maica Roça, que atua há 12 anos em São Paulo para dar visibilidade aos catadores e aumentar sua renda por meio da arte, sensibilização, tecnologia e participação coletiva. A primeira temporada é composta por cinco episódios. No último, profissionais dão dicas de como podemos separar corretamente os resíduos em casa. Apesar do programa ser gravado em São Paulo, ele reflete a realidade de catadores de diversas partes do país. Isso porque, durante o programa, são feitas inserções de catadores do Brasil todo, além de vídeos de outros especialistas trazendo detalhes sobre o tema de cada episódio. TV Suprem. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.